Você pode repartir no meio ou na lateral, a preferência é sua, você pode ou não deixar fios aqui na frente, eu estou deixando. Agora nós pegamos uma mecha de cabelo bem generosa aqui na parte de cima, na frente, divide em duas partes e vamos começar a trança espinha de peixe. Essa espinha de peixe eu vou fazer sem embutir de lado nenhum, só mesmo a trança normal até o final do cabelo. E é lógico que nós vamos abrir estas mechas, deixá-las bem fofonas, para a nossa trança ficar mais linda. Essa trança vem até o meio da cabeça. Consegui, cheguei aqui no meio da cabeça, até passei um pouco. Vamos reservar e fazer igualzinho do outro lado. Separei aqui a minha franja, se eu quero franja, uma mecha grossa e começamos a trança espinha de peixe. Eu vou deixar a trança espinha de peixe aqui em cima na tag, para vocês assistirem, para vocês aprenderem a fazer. Vou fazer essa trança até ela se encontrar lá com a outra no meio da cabeça. Prontinho! Aqui eu tenho as tranças dos dois lados feitas. Vou unir as duas tranças, prender com o elástico de silicone, desfazer a pontinha e pentear bem. Vou abrir essa trança mais um pouco, porque ela volta no lugar, viu gente? Ela não fica, não é você abrir e ela ficar. Ela volta, ela fecha. Então você tem que voltar aqui, ó, e abrir de novo. Só assim já tá bonita, né? Todo esse rabinho que sobrou, você vai fazer mais uma espinha de peixe. Se você gostar assim, tudo bem. Mas eu acho mais legal fazer um coque daqueles coquinhos padrinhos, sabe? Enrola tudo e com o grampo número 5, você vai prendendo. Agora eu vou dar um jeito na parte da frente. No restante do cabelo, eu estou fazendo ondas, penteado, não são cachos, são ondas. Eu faço um pra lá e um pra cá. E assim fica o nosso primeiro penteado, cabelo solto, que as formandas amam. A meninada adora isso. Outro penteado fácil de fazer são os torcidinhos, né? Que a gente vai torcendo e amarrando lá atrás, com... prendendo com um elástico de silicone. Então eu pego aquela mesma faixa de cabelo, lá na frente, a mesma da anterior, dou uma torcida e vou reservar aqui. Aí, deste outro lado, eu faço a mesma coisa, aquela mesma faixa de cabelo que eu peguei na parte da frente. A primeira parte reservada, vou juntar com esta segunda parte e prender aqui as duas. Prendi as duas partes, vou girar em torno dela mesma uma vez, vou puxar, dar os beliscões, para esse torcido ficar maior, mais largo, mais natural. Agora eu vou puxar mais uma mecha abaixo daquela primeira e fazer a mesma coisa. E vamos puxar uma terceira mecha, para fazer tudo igual. Este daqui é o nosso segundo penteado maravilhoso, é um lindo, eu adoro este. E vamos para mais um, para esse último penteado, nós vamos pegar uma tampinha aqui em cima, ó, arredondado aqui, igual dos dois lados. Todo o resto do cabelo, você pode segurar num elástico só, para ele não atrapalhar. Percebe que eu deixei a franja, porque a minha cliente gosta de franja cair da franja aqui na frente, na testa, que ela gosta de cobrir a testa. Se a sua cliente prefere prender todo o cabelo, sem problemas. Vamos tirar uma parte aqui da frente e começar uma trancinha. Aqui eu vou iniciar uma trança de três pontas e eu estou fazendo invertida e alimentando dos dois lados. Se você preferir, pode fazer qualquer outra trança. Inclusive, também, a de três pontas, só que normal. Pode ser outra espinha de peixe, pode ser a de quatro mechas, você é que sabe que escolhe. O importante é alimentar dos dois lados e também usando apenas o cabelo que eu separei aqui em cima. A trancinha aqui, você pode ou não abrir, também fica a seu critério, a critério da cliente. terminei de embutir, agora eu só completo a trança descendo mais aqui, para baixo até a ponta do cabelo. Eu estou alargando, mas não muita coisa, vou deixar só um pouquinho mais larguinha. Reservo, porque agora eu vou fazer outras duas trancinhas. Pronto. Aqui na frente, agora, eu separei outra quantidade de cabelo. Aqui tem quatro dedos, aqui tem dois dedos. E eu vou fazer a trancinha igual deste lado, a mesma coisa do outro lado, para cá, sem embutir. Só vou dividir em três partes e simplesmente fazer invertida, começando aqui mesmo. Não comecei lá na frente para vir embutindo. Então, eu vou fazer aqui, até encontrar com esta trança aqui atrás e a mesma coisa daqui para cá, até encontrar com esta trança aqui atrás. Enquanto isso, vou mandar beijo! Eu quero mandar um beijo super especial para o Igor. Ele é de Indiara, lá em Goiás, e mandou a foto das tranças dele, que ele está fazendo um trabalho muito lindo, maravilhoso. Igor, um beijão para ti. Meus parabéns. Seus penteados estão muito bonitos. E também estou deixando o Instagram para quem quiser seguir o Igor. Patrícia Gondim, de Ibirité, em Minas Gerais. Também estou colocando aqui a foto das trancinhas dela. Um beijo, Patrícia! Quero mandar um beijo também para Maria Vitória Oliveira Alves, de Fronteiras, no Piauí. Ela é filha da Juscelia. Um beijo para as duas! Um beijo também para a Manuela Cristina, do Piauí. E para a Tuani Barbosa. Ela é de Cosmópolis, em São Paulo. Muito obrigada pela participação de vocês. Um super beijo a todos! E não esqueça, gente, Thelma Tranças também está no Facebook, Instagram, Pinterest, além aqui, claro, do YouTube. Agora eu vou puxar as três trancinhas e vou manter assim, ó, do meio, aqui e aqui. Olha que legal que vai ficar isso, gente! Muito fofo! Esse resto de trança a gente desmancha e aqui no elástico você pode ou cobrir com o próprio cabelo ou colocar um adorno da sua preferência. Eu vou colocar esse adorno, que é uma plaquinha aqui em forma de coroinha. Ué, que lindinho! Porque é um penteado de princesa, uma coroinha. E agora eu vou reforçar os cachos e já mostro para vocês como ficou. E este é o nosso último penteado de hoje, que fica muito top! Gente, muito obrigada por assistir! Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima!